O capítulo é uma espécie de sumário das conquistas do território de Canaã por parte de Israel. Ele marca a transição para a segunda parte do livro, dos capítulos 3 a 24, que descreverá a distribuição da herança prometida entre as doze tribos. O seu conteúdo, basicamente, enumera os reis e os territórios conquistados até aqui, sempre com a atuação decisiva de Deus. Os primeiros seis versos remontam às conquistas da época de Moisés. Elas aconteceram na região ao leste do Rio Jordão, chamada Cisjordânia, e foram relatadas em números 21 e Deuteronômio 2 a 3. Os reis Seom e Og foram vencidos no que seria uma prévia das conquistas posteriores que Deus concederia a Israel na terra de Canaã. Os versos 7 a 24 são referentes às conquistas que aconteceram durante o tempo em que Josué liderou Israel. Nesta época, os territórios recebidos das mãos de Deus estavam do lado oeste do Rio Jordão, uma região chamada de Transjordânia. Estas conquistas mais numerosas somam 31 reis e territórios, mas, curiosamente, os reis não são nomeados, provavelmente porque o interesse maior do relato é sobre a terra, mais do que sobre os governantes vencidos. Um fato muito interessante nesta segunda lista é que aparecem nomes de cidades que até então não haviam sido citadas nos relatos anteriores. Isso nos dá a ideia de que a lista das sete cidades conquistadas no capítulo 10 pode ter sido simplesmente uma esquematização, ao invés de um relato exato de todas as conquistas. Ou seja, a ideia é que mostrar o cumprimento da promessa de uma maneira mais geral do que mais detalhada é o que está por trás deste relato. A estrutura desta lista é semelhante a vários itinerários dos faraós egípcios que descrevem suas conquistas em Canaã entre os séculos XV e X a.C., possuindo os mesmos elementos característicos. Mais do que uma influência cultural, essa semelhança aos textos egípcios pode ter sido algo intencional? A presença crescente de Israel e o aumento de seu poder poderia superar e continuar a derrotar o Egito, seus deuses e seu faraó. Este processo já havia começado com as pragas e com o Êxodo. Finalmente, amigos, é sempre importante olharmos para trás e observar o rastro que a nossa vida tem deixado. Quando você olha para o que viveu até o dia de hoje, quais são as impressões? O fato é que, independente do que foi vivido até aqui, se você decidir se colocar hoje sob orientação e amor de Deus, mesmo as derrotas poderão se tornar vitórias nos planos que Ele tem para a sua vida. Faça essa avaliação e entregue-se mais uma vez firmemente nas mãos do Senhor. Um ótimo dia para você e para a sua família. O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus Era à sua família